Salve, salve rapaziada, Francisco aqui da Grau e Corte e eu WL Seguinte, mas galera, mais tarde, baile da Grau e Corte, nós fazemos presença aqui Vim, vim na carreata, mais tarde, mais tarde de carreata também, né E nós tá aqui fazendo a ronda, né, no Pinote Chegando no Chrysler Tinha agora, pra ver os homens daça aí Então bora lá, segue Agora né, bora fazer os corres, né, no restante É, as coisas não se resolvem sobre não, né, tem que tá correndo Pois é, né, resolvem as corres Isso aí Ó o sonho do cara Hoje tá suave Aqui na favelinha Só o uísque no copão E varas na vaga Que dança junto com aquele quarto da malar Vai deixar a banda doido Deixa eu ver agora, né, pra noite, tá ó, suave Mais tarde, carreata, trabalho Grau e Corte E logo em seguida, baile, né Show com WN Club Nós falamos, mais tarde, nós tá lá no bão Chegando lá, lá, carreata agora E a galera aí, reunida, né E aí E aí E aí E aí PIXA, 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 ALMA, 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 DIA 8 DE ABRU, NU, TARCODO com o voo esparriquial, a partir das nove horas da manhã, em Palácio de Coguete, Compensão de rebaixados Compensão de som Prêmio ação para o maior clube Ou equipe uniformizada Do evento Troféu para os carros mais exclusivos Do evento Exposição de carros antigos Rebaixados, modificados Imortes Tome automotivo liberado A descoberta Engaço de chuva Ingressos, motional Antecipado, limita Apoio, grau de voz Intimidade legal Incluído, soundbar Incluidor ideal Carpe, sistema, monta Cargill, spam Família, mac, mac Vita, PSO Coloque, áudio Bancadinha, áudio Vendantes, importado Estúdio, FF Produções Qu kilowatron Então présente Todos dois em geral In Pence Não vai mais 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 Somos cantão Calar É uma publica in cima da outra É com suas marigas pra lá Pra lá Pra lá 近o Ela não tira Perse que vinha aqui Vida God Música Lula, bola, 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 A CIDADE NO BRASIL